No vídeo de hoje é meu aniversário E eu tô fazendo 7 anos E o meu presente é essa LOL Da série 2 Eu vou abrir, mostrar pra vocês Ela Se você quer assistir, bora pro vídeo Essa é a LOL Aqui é tudo que ela vende É 7 surpresas Vou abrir meu primeiro zíper É muito legal, mana Essa é a dica A segunda camada Nós vamos abrir agora O adesivo Vamos ver se ela vai Mudar de cor Cuspir Fazer xixi Ou chorar Vamos abrir o outro zíper Gente, a bola é rosa Aqui é a mamadeira Essa é a mamadeira Azul e branca Agora eu vou abrir O penúltimo zíper Conseguiu Vamos abrir o sapatinho Vamos abrir o sapatinho Essa daqui é o sapatinho Agora tá na hora de abrir o último zíper Aqui pra ela ficar Vamos abrir o sapatinho Essa é a bola E agora eu vou abrir a roupinha E agora eu vou abrir a roupinha Esse daqui é o saquinho Gente, olha que lindo Eu queria muito ela Ela é muito linda Gente, agora nós vamos abrir a LOL A bola Gente, olha o meu guia do colecionador Gente, esse é o guia do colecionador Ela é bem diferente Minha LOL pode Chorar Ou guspir Essa é a alça Que eu vou colocar agora Agora eu vou abrir primeiro o acessório Esse é o acessório É uma charinha Ela é muito fofa Gente, agora é a hora da aula Agora Que linda, gente Que linda, gente Eu adorei Gente, essa é a BB Pop Gente, agora eu vou vestir ela Gente, vem até onde Olha que fofinha ela ficou Gente, a LOL tá comendo pizza Isso daqui é uma pizza Isso vem tudo com a LOL A dica O adesivo A mamadeira O guia do colecionador E a boneca E a bola Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo